Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal E como vocês viram aí na capa, no título não sei, hoje eu vou estar gravando um vídeo de comprinhas Comprei algumas coisinhas pela internet e outras na loja física e vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá bom? E é isso, então deixa bastante like, se inscreva se você não é inscrito e ativa também o sininho das indicações Eu vou deixar as minhas outras redes passando por aqui pra vocês me acompanharem por lá também Que é o Instagram e o TikTok e bora pro vídeo! Decidi começar por essa caixa aqui, que é da Gold e que está cheio de produtinho aqui dentro Inclusive, eu já tenho um produto dessa marca e gosto muito E agora eu estava querendo a fio terapia pra poder usar o meu cabelo de vez, né? Meu cabelo natural é cacheado, pra quem não sabe Sendo que só a fio terapia custa em torno de R$250,00 E eu peguei uma promoção muito boa e vinha com a fio terapia também E eu paguei R$325,00 já com frete E gente, tem seis produtinhos aqui dentro dessa casa Vamos começar por ele então, né? Que era o produtinho que eu tanto queria, gente, que é a progressiva Eu vou gravar pra vocês um vídeo, tá bom? A lisão do meu cabelo É uma progressiva sem formol Ela não afina os fios e ela é compatível com outras químicas Aí no vídeo, né, que eu for usar, eu falo mais um pouquinho sobre o produto E é isso E é uma embalagem de 500ml, gente Tem a produto aqui dentro, viu? E junto com ela, veio o shampoo purificante Que você tem que usar antes de você passar o produto no seu cabelo E gente, eu amo rosa E olha só, é rosinha Aí o shampoo G é menor, tá, gente? É de uma embalagem de 250ml E também veio esse produto aqui, ó Receitinha obrigatória Que é um protetor térmico E gente, veio tudo lacradinho, tá? Próximo produtinho É uma máscara de tratamento Que eu acho que é lançamento deles Que é o caseirinho de açaí Será que tem cheirinho, gente? Já vou abrir pra sentir Junto com vocês E olha só Já tirei o plástico E eu acho, gente, que essa máscara tem cheirinho de açaí E que ela é roxa Não sei porquê, vamos lá Ih, é um creminho branco, ó Já errei Vamos sentir o cheirinho Peraí, deixa eu abrir aqui Gente, eu não tô sentindo o cheirinho de açaí, não Tem um cheirinho bem suave lá no fundo mesmo Próximo produto É um prepul, gente Que é muito útil, né? Pra gente poder passar no nosso cabelo Antes da gente lavar Porque ajuda a proteger, né? Dos danos do shampoo E, gente, a embalagem é do mesmo tamanho da filterapia, tá? 500 ml Eu quero sentir o cheirinho desse produto Deve ser cheiroso Deixa eu pegar alguma coisa pra abrir Nossa, gente Eu sabia que isso aqui ia ser cheiroso, viu? Nossa, é um cheiro bem docinho Parece até bala Amei Sinceramente Eu achei esse produto aqui Mais cheiroso que a máscara Nossa, amei, gente E o último produtinho Que veio dentro dessa caixa É esse Cero Noturno Nutrição para cabelos secos Você passa a noite Aí, quando você acordar, né? Você tira e tudo mais Tem que ficar com o seu cabelo limpo Tô ansiosa pra testar também Gente, não precisa tirar o produto do cabelo Tá bom? No dia seguinte Então é um produto que vai agir ali no seu cabelo, né? Durante a noite E eu acredito que ele vai acordar bem bonito E tudo mais E tá dizendo aqui que você pode usar de duas a três vezes na semana E foram esses produtos que vieram, tá bom? E me contem aqui nos comentários Se alguém aí já usou algum produto que eu mostrei E é isso Vamos para a próxima compra, então Gente, eu estava doida Pra mostrar essa comprinha aqui pra vocês Que é da We Pink A primeira vez que eu compro alguma coisa da Virginia E é claro que eu peguei também uma promoção Eu peguei R$190,00, se eu não me engano Vem um perfume e um hidratante Mais um brinde Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver feedback de perfume E eu vi muitas pessoas falando desse aqui Que é o Heaven Eu acho que eu pronunciei certo Sendo que ele é um pouquinho caro Ele é quase R$300,00 E quando eu vi essa promoção Eu falei assim Tenho que comprar Porque ainda vem com outro produto, né? E um brinde E gente, olha essa embalagem Que linda Gente Ele é bem maior do que eu imaginei E olha só que lindeza Parece até uma joia Deixa eu tirar daqui de dentro Nossa, ele é bem pesado, tá, gente? Vamos sentir o cheirinho, então Ele é muito pesado Coloquei um... Gente, não é possível Eu coloquei um pump O perfume já tá exalando Vocês não têm noção Nem deu tempo do álcool sair E tipo assim, já tá exalando mesmo Caraca, é um cheiro muito gostoso Ainda bem que eu gostei, né? É um cheiro amadeirado Meio frutado Nossa Senhora Amei O lugar que você chegar usando esse perfume As pessoas vão te perguntar E é um cheiro bem forte mesmo, gente Vocês viram que eu coloquei só um pump E fixa mesmo Então nem precisa você tomar banho de perfume É bom que vai durar, né? Um pouquinho que eu vou colocar A gente vai ficar cheirosa Ó, ele tem um floral frutado Amadeirado Notas de saída Bergamota Mandarina E pêssego Ele tem flor de laranjeira Um negócio aí estranho Que eu não sei pronunciar E ele tem amba e baunilha Gente, esse perfume aqui tá muito aprovado, tá bom? Essas são as minhas primeiras impressões E conforme eu for usando Eu vou falando pra vocês também O meu feedback Mas caraca E junto com esse perfume Veio essa loção corporal Que eu vejo muita gente também falando E aqui No lado tá escrito assim Que ele tem 19 ativos essenciais Vamos abrir Gente, a embalagem É linda Olha só isso aqui É muito chique Eu não tô acostumada com essas coisas É de vidro Não vou ficar usando sempre Pra não acabar Porque isso aqui é caro também, tá? Por isso que eu queria pegar essa promoção mesmo E gente Olha só É de pump Muito lindo Coloquei um pouquinho Gente Ele é muito cheiroso Parece até um perfume É um cheiro bem docinho, sabe? Eu não imaginei que ele teria esse cheiro, não Nem pensei que ia ter cheiro esse hidratante Deixou a minha pele bem hidratada E eu tô ansiosa pra começar a usar, né? No meu dia a dia e tudo mais E tá falando aqui que ele ajuda, né? Nas estrias Nas celulites também, tá bom? Ele tem colágeno E é isso E agora vamos para o brinde, né? Que veio Que é um lip tint Quem vai gostar é minha irmã Eu acho que foi um dos primeiros produtos Que ela lançou, se eu não me engano Bonitinha, né? A caixinha Deixa eu abrir aqui E é rosa também Olha só, gente Que chiqueza Muito bonitinho Vamos abrir Olha Que lindo Deixa eu sentir o cheirinho Nossa, tem um cheirinho de bala De pirulito Nossa, muito cheiroso Olha isso aqui Gente Lindo Passei só um pouquinho Porque eu tô com gloss Mas eu gostei, viu? Caraca Amei, gente Pra quem gosta Vou até passar direito, vai Gente Ele é bem fininho E você consegue Construir camadas Tipo assim Se você quer alguma coisa mais forte Ou mais suave Eu passei umas duas vezes Olha como ficou Mas dá pra deixar mais fraquinho Se você preferir Amei, gente Meu brinde Quem me acompanha aqui, né? Sabe que recentemente Eu fui no shopping E comprei algumas coisinhas Na C&A E agora Eu vou estar mostrando Pra vocês Então, gente Lá Eu peguei Essa esponjinha aqui De maquiagem Da Oceane Foi R$35,99 Ela é cara Mas eu gosto muito dela Porque ela é bem macia Sabe? E quando Eu molho ela Ela fica enorme, gente Ô esponjinha boa Vou abrir Pra murchar pra vocês E a minha Já tava na hora De trocar Troquem A esponjinha de vocês Viu, gente? Porque tem que trocar Porque eu vi Que teve uma menina Que, tipo assim Não trocava a esponjinha dela E deu mofo Gente, cara Ela é perfeita E lá A minha irmã pegou Gente Essa base aqui Da Nina Secret Que a gente tava doida Pra comprar essa base Dela logo Sendo que Tomara que a gente Tenha acertado Na nossa cor Porque lá na loja Quando a gente prova É uma coisa, né? Por causa das luzes Das iluminações Mas quando a gente Chega em casa E vai passando Nosso rosto É aquilo, né? E pegamos Essa aqui Que é Hydra Glow Ela tem outra Também A cor que a gente Pegou Foi a cor 55 Aí vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Gente Que linda E a última coisa Que tem aqui Dentro dessa cola É um iluminador Que minha irmã Que pegou Aí eu já pego também Pra mostrar, né? Que eu sou dessas Que é da Vult Ele é 3 em 1 Ele serve para boca Olhos E rosto Parece até um ovo de codorna Deixa eu abrir aqui Ele foi 30 reais Eu não sei quanto Que foi a base Tu se lembra? Foi 50? Deixa eu ver aqui a lotinha Porque senão O povo vai me arrasar, né? Porque vocês gostam De saber o preço Eu também Não julgo não Gente A base foi 80 reais Eu achando que foi 50 Foi 80 E esse iluminador Foi 30 Deixa eu abrir aqui Quer abrir aí Esse negócio aí? Vai Abre Senão ela fala Que tudo é o que tem que abrir, né? Ai, meu Deus Gente Olha isso aqui Essa garota só inventa moda O câmera que tava viralizado, tá? Oxi Aqui é novo, né? Não, a gente não tá saindo nada Não tem Tem nenhuma capinha não, né? Você é mestre Não fazia isso Eu acho que tem Porque não tá saindo nada Na minha mão Até ela Ah, tem que fazer isso? Não sabia, não Gente Olha isso aqui Tá explicado, Thaís O que você queria Parabéns Uma ótima escolha Olha isso aqui, gente A do meio E por último Mas não menos importante No amigão Eu comprei um negócio Que eu queria muito E que eu ia comprar É lindo Eu peguei na cor cinza Mas tem rosê Tem nude Pra quem gosta E é lindo Aí tem três gavetinhas Aí aqui em cima Dá pra você ver, né? O que você vai colocar Na primeira gaveta Aí já quero arrumar Vou colocar meus anéis aqui Vai ficar show A segunda gavetinhas A segunda gaveta Tem essa Maior Tá vendo? E a última Não tem nenhuma Pra você colocar relógio Essas coisas assim E, gente O que eu mais gostei também Foi os puxadores Que é tipo um diamante Tá vendo? Uma joia Achei show Já vou colocar Minhas coisas aqui Quando terminar De gravar esse vídeo E eu falando Que eu não queria Comprar mais nada Pra colocar aqui em cima, né? Da onde eu coloco As makes Já comprei mais um negócio Aí por isso Que fica tumultuado Mas, enfim, gente Amei E eu paguei Acho que foi 50 reais Se eu não me engano Foi 50, né? Ou foi 55? Foi 80? Não foi 80 não, meu amor Então você levou Você queria ter visto errado Viu? Você bebeu Porta joia 60 reais Quase me matou Porque, tipo assim Eu peguei Eu peguei E dei pra Thaís Entendeu? Aí fiquei andando Na loja com a minha mãe Aí ela falou 80 reais Falei assim É possível que eu dei 80 reais nisso Porque ela foi lá pagar Mas que vai pagar Só eu, né? Quando a fatura chegar 60 reais Eu pensei que tinha sido 50 Mas foi 60 Melhor que 80, Thaís E foi isso Ah, a Thaís pegou também Essas coisinhas lá O esponjo de banho Foi quanto isso aqui, Thaís? Foi 3 reais, eu acho Ou 2 E ela pegou também Essa bruma aqui, ó Fixadora Ela nem lembrava Que ela tava assim, ó Nem lembrava assim E foram essas As comprinhas Gente, eu tô muito feliz É, porque, tipo assim Gostei de tudo Que eu mostrei pra vocês Quando eu for alisar meu cabelo Eu vou gravar Quando eu colocar meus acessórios aqui Eu vou gravar também Que eu sei que vocês gostam De ver tudo E vou ser sincera com vocês Eu comprei mais algumas coisinhas Na We Pink E quando chegar Eu mostro em algum vlog E tudo mais E é isso Então deixa bastante like Se vocês gostaram Pra mim trazer mais vídeos Como esse Se inscreva também Se você não é inscrito E ativa o sininho Das notificações E eu vou deixar As minhas outras redes Passando por aqui Pra vocês me acompanharem Por lá também Que é o Instagram e o TikTok E um beijão Até o próximo E tchau, tchau Tchau